As trilhas do Distrito Federal cruzarão diferentes paisagens do Cerrado e séculos de história de ocupação do Planalto Central. Então, hoje nós estamos lançando o Caminhos do Planalto Central, que são 400 quilômetros de trilhas de longo curso que corta todo o DF. A gente está indo deixar nossas pegadas na história, é o lançamento dos Caminhos do Planalto Central. Para quem não conhece, é a trilha de longo curso do Distrito Federal que está sendo já construída, já tem alguns trechos sinalizados. O trecho percorrido pelos caminhantes no dia do lançamento do projeto possui cerca de 8 quilômetros e é dedicado à área tombada de Brasília, uma caminhada cívica, arquitetônica e cultural. É uma caminhada em um ambiente muito legal, vimos todas as mangueiras carregadas. Hoje o tempo não está com aquela seca muito forte, porque deu uma chuvinha, deu um alívio e só de rever os amigos. O marco de hoje é o lançamento desse projeto Caminhos do Planalto Central, com 400 quilômetros que estão sendo demarcados no Distrito Federal. Uma oportunidade para todo mundo caminhar com a gente. É uma oportunidade de lazer, de atividade física, de se relacionar com outras pessoas, de conhecer, fazer amizade, de conhecer a nossa fauna, a nossa flora, plantas medicinais do cerrado, frutas do cerrado. Nessa mancha preta, antes tinha um marco do IBGE com essa indicação, com esse marco geográfico. E ele foi roubado e eu já estive lá na W3 Sul, no IBGE DF, disseram que não há interesse em recolocar o marco aqui. O projeto Caminhos do Planalto Central faz parte do Caminho dos Goiáses, que por sua vez, integra o Projeto Nacional de Grandes Trilhas, resultado de uma parceria entre os Ministérios do Meio Ambiente, do Turismo e o ICMBio. Essas trilhas do Planalto Central praticamente estão 60% dentro de unidades de conservação geridas por nós. Então, nós estamos potencializando, ampliando e consolidando as trilhas do DF que vão interligar com Cora Coralina, com Goiás, até o Parque da Chapada dos Veadeiros. Vamos colocar o Instituto Federal no circuito aqui das trilhas, vamos trazer o pessoal para conhecer as nossas trilhas, as nossas unidades de conservação. E aí, essa iniciativa justamente visa para contribuir para essa maior sustentabilidade do cerrado. A Rede Nacional de Trilhas implantará quatro grandes trilhas. Travessia Peabiru, que ligará o Parque Nacional do Iguaçu ao litoral paranaense. Estrada Real, paralela à estrada com o mesmo nome. Oiapoque-chuí, que unirá o país de norte a sul. E o Caminho dos Goiáses, que ligará a Goiás Velho à Chapada dos Veadeiros, passando pelo DF, onde então recebe o nome de Caminhos do Planalto Central. Todos nós aqui, as autoridades, a gente tem uma parte em tudo isso, que é uma parte de coordenação, como a Secretaria de Aculturismo tem agora, de coordenar e normatizar e organizar as trilhas de novo percurso no Brasil. Nada disso aconteceria sem os voluntários que estão todo dia, todo final de semana, dedicando o seu próprio tempo, dedicando os seus próprios recursos para fazer isso. A grande verdade é que nada disso existiria sem vocês. Não existiria sem o pessoal que faz caminhada, que corre, o pessoal da bicicleta, o pessoal da cavalgada. E nós temos que, na verdade, reconhecer e sermos humildes para dizer que o governo e o Estado brasileiro têm um pedaço pequeno disso. O pedaço grande é de vocês. O que nós queremos é encontrar jeitos de apoiar esse tipo de atividade, apoiar essas iniciativas, atrapalhar menos, e fazer com que vocês possam descobrir e fazer com que as pessoas descubram o nosso Brasil. Tudo o que está acontecendo aqui, gente, vem de uma construção de muito trabalho, de muitas pessoas. E eu tenho afirmado muito isso, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, juntos, né, a nossa cidade capital, todos aqui unidos. Pela primeira vez a Embratu leva Brasília para o mundo, gente. De anos e anos andando pelo cerrado, de anos e anos fotografando a flor do piquizeiro, de quilômetros e quilômetros tomando banho nas nossas cachoeiras, convidando amigos, convidando a cidade a apresentar a sua história, apresentar o seu cerrado, apresentar os seus encantos, fazer amigo, festejar o final de semana com a família. E olha, saber que a gente vai, agora para frente, construir um equipamento público de 400 quilômetros para estar lá todos os dias, todos os finais de semana, convidar o Brasil inteiro, convidar o mundo inteiro para ver o que nós somos, para compartilhar com a gente um cafezinho, um pão de queijo, um arroz com piqui. Vocês não imaginam a felicidade da turma da caminhada. Caminhar e coçar é só começar. Até bem pouco tempo andava-se pelo país de automóvel, barco ou avião, mas nem sempre foi assim. Séculos atrás já se cruzava o Brasil a pé e a cavalo. Mas recentes mudanças culturais, que incluem qualidade de vida e preservação ambiental, estão resgatando essas formas de mobilidade e acrescentando mais uma, a bicicleta. É um grande prazer estar aqui hoje no lançamento dos caminhos do Planalto Central. Um sonho, um trabalho que já vem acontecendo há mais de dois anos, o Parque Nacional de Brasília, por onde nós passamos hoje, pela primeira vez, o primeiro grupo autorizado a atravessar o Parque Nacional de Brasília. São 20.500 cavalos aqui no Distrito Federal. E agora com 400 quilômetros, onde nós vamos poder percorrer parques, trilhas especialmente sinalizadas para os cavalos, todo mundo pode participar. Se você quer conhecer e fazer trilha pelos caminhos do Planalto Central, todo final de semana tem grupos partidos de diferentes pontos da cidade e dos parques do DF. Para caminhar ou pedalar, é preciso conhecer as regras de segurança e, de preferência, fazer parte dos grupos que estão espalhados pelas redes sociais. Para caminhar ou pedalar, é preciso conhecer as regras de segurança.